Se inscreva no canal e ative o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Minha tentativa de dobrar o pneu, mas não consegui, infelizmente não consegui. Eu quero dobrar ele total, quero pôr ele, dobrar não, pôr ele no avesso, virar ele totalmente. Como vocês estão vendo aqui. Vai ficar nesse sentido, aquele todo pra cá, mas tentei pra caramba, não consegui. Usei todas essas ferramentas aí, ó, que a gente pode ver. Essas cintas, um catraca ali. O macaco hidráulico, acho que pega até 15 toneladas. Esses macacos de carro, né? É, mas não foi o suficiente, não. Não foi o suficiente. Eu já consegui dobrar, virar o pneu, mas cortando. Eu não quero cortar, eu quero fazer sem cortar. Mas até agora não tive sucesso não e tô jogando a toalha agora, porque já tentei demais e não consegui. Por enquanto eu vou dar um tempo pra ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Mas fica aí pra os curiosos, né? A tentativa de dobrar. Inclusive no outro eu usei soprador térmico, tudo, pra esquentar. Fica mais fácil de mexer com o quente, mas... Nesse caso aí não foi o suficiente, não. Talvez se pôr uma numa estufa e a coisa... Recursos que eu não tenho, né? Colocar numa estufa, deixar algum tempo ele esquentando bastante. Pode ser que ele fique mais maleável e dobre, né? Porque é muito duro. É muito duro. Você pôr... Você virar essa parte aqui. Essa parte aqui não é fácil não. E é bem perigoso. Quem for fazer, tem que tomar cuidado, porque ele vira... Tipo, é elástico, né? Quando você faz algum esforço que não consegue... Ele pode escapar e se tornar uma armadilha pra você. Então tem que tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Eu tentei, esquentei ele com o soprador térmico, tudo, mas não foi o suficiente, não. Usei o macaco, ele abre até um certo ponto também. O macaco dela consegue abrir até um certo ponto, mas não consegue o suficiente pra virar. E ele tem que virar no avesso, né? Até agora eu não tive uma ideia que fosse, assim, eficiente mesmo, né? Conseguisse dobrar a peça, mas... Eu vou continuar tentando, mas dessa vez eu vou parar, mas eu vou lançar esse vídeo pra ver se alguém tem uma ideia aí melhor. Se alguém tem uma criatividade aí, consegue... Consegue fazer... Consegue virar ele total, né? Eu, por enquanto, não consegui, mas é um belo de um vídeo se conseguir. Bem, quem gostar do vídeo aí, quem gostar da ideia, aceitar aí, tenta fazer. Tem algum curioso ver aí, não vou conseguir fazer. É um vídeo de... Mas eu tenho um vídeo aí, que vai ficar na descrição aí pra vocês verem. Eu virando um pneu mais cortado. Eu não quero cortar, eu quero fazer isso na marra. Por enquanto eu vou parar, que faz dois dias que eu tô tentando virar e não consegui mesmo. É difícil, é duro. E por enquanto eu vou dar um tempo. Mas talvez nesse meio tempo alguém consiga, né? Alguém consiga fazer isso aí, porque... Tem algum recurso a mais que eu aí, alguma coisa que tenha mais força que isso aí. Ou bole uma ferramenta que consiga virar. Eu tentei, prendi aquela parte, aquela outra parte ali, que não tá virada ali. E tentei virar ele ali, tudo quanto é jeito, mas não dá. Ele não tem energia o suficiente pra fazer... Ele chega até um certo ponto, mas a própria borracha é segura. É muito duro. Empurrei aquela parte, o máximo que eu pude lá. Abri o máximo que pude pra cá, mas não... Chegou num ponto que não vai mais. Mas... Vamos ver se alguém consegue aí. Boa sorte pros que tentarem. Dá um joinha aí pra mim no canal. Ou no dislike também. Não tem problema nenhum. O importante é participar, né? E diz aí na descrição o que você poderia fazer. Qual a ideia você teria pra virar esse pneu sem cortar. Cortando eu não tenho novidade nenhuma. Cortando eu já fiz. Inclusive eu tenho outros... Eu fiz vários deles já cortando. Mas eu quero fazer sem cortar. Esse é o desafio, né? Vamos ver. Por enquanto eu não consegui. Mas... Qualquer hora posso ter uma ideia, uma luz, um... Um start, né? E resolver esse problema. Que é a coisa de nós de gambiarra. Do minuto pra outro você tem uma ideia que soluciona o problema, né? Por enquanto essa ideia não chegou. Eu cheguei perto. Eu cheguei... Vocês vão ver no vídeo eu achando que... Ah, tô perto de conseguir. Mas não foi não. Então vamos ver. Então falou. Dá um joinha aí pra gente. Daí. Se inscreva no canal aí. Entra pro grupo. Tem outros vídeos aí que vocês podem ver. Tem bastante vídeo no canal aí. Dá um... Assiste os vídeos, dá um... Põe seus comentários. Falam o que você acha. Tem as playlists aí no fim. Os cards dos outros vídeos. Veja. Vejam aí. Diz aí pra mim. O que vocês acham de todos os vídeos. O que vocês acham do canal. Dá a sua opinião aí pra mim. Falou. Eu fiz essa dobra aqui. Usei essa ferramenta aqui, ó. Improvisada. Encaixa aqui. E eu... Encaixa do outro lado. E puxei até virar. Até ficar dessa forma. Agora eu quero... Eu vou prender aqui. Nessa madeira aqui. E dessa forma eu quero virar ele no avesso. Sem... Sem cortar. Acredito que eu vou conseguir. Esse é o primeiro. O protótipo, né. É o primeiro pneu que eu tô fazendo assim. Vamos ver como é que fica. Deu um bocado de trabalho chegar até esse ponto. Mas... No fim. Você vai achando os meios. E vai conseguindo. Deixa eu voltar aqui a... Aos esforços, né. Pra ver... Como é que fica. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Vamos ver se esse aqui... Acredito que ninguém nunca fez isso. Virar um pneu... Sem cortar, né. Isso é novidade. Mas... Vamos ver se eu consigo. Usando duas cintas de... Com catraca e... Uns esquemas aqui que eu montei. Dois macacos. E por enquanto... Como vocês podem ver... Estamos na luta aqui. Pra ver se conseguimos... Virar. Mas não é fácil não. É uma luta. Já tem boa parte virada já. Falta pouco pra acabar de virar tudo. Não tem... Estão vendo a propaganda de um avião aqui. Mas tem jeito aí. Esperei um pouco pra ver se ele ia embora. Mas não foi. Então vamos aqui. Então. Eu acredito que mais um pouco eu consigo virar. Tem essa parte aqui que falta dar uma virada. Estou abrindo com... Com o macaco ali. Mas é muita força envolvida. Tem que montar um esquema muito... Mais prático que isso. Mas por enquanto... Vamos continuar tentando. Vamos ver se eu consigo virar esse pneu. Eu acredito que eu vou conseguir. Mas... É um belo trabalho. Espero... Espero ter bastante visualização. E um joia.